Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é alânios das expectativas. Exatamente, cara, a gente tem que fazer um videozinho desse aqui no início do ano, claro, trazendo aí as nossas expectativas dos jogos que estão anunciados aí, que possivelmente irão sair neste ano de 2021, e a gente fez uma lista aqui com as nossas maiores expectativas. São vários jogos anunciados e tal, mas a gente montou aqui um top 10 dos que a gente está mais esperando aí, e aí a gente vai comentar com vocês, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, é muito importante, pessoal. Acesse o nosso site, que é o Melu.net, a nossa plataforma hoje de lives, os nossos grupos do Telegram e do Discord. Principalmente do Telegram, está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Dois segundinhos para vocês tirarem e poder clicar aqui, cara, vocês vão ter acesso a esses grupos lá e ter uma interação maior com a gente. Então vamos lá, meu querido Alânios, vamos começando aqui essa listinha maravilhosa. Já está até aqui na nossa frente aqui, já de cada um, para a gente poder falar. O primeiro jogo que nós temos que comentar aqui, cara, que assim, ele teve um marketing um tanto quanto duvidoso, sabe? Não foram mostradas muitas coisas. O que eles ficaram de mostrar, eles não mostraram, vamos dizer assim, que foi o Resident Evil 8. Vai ser lançado aí ainda nesse ano de 2021, a gente espera, entendeu? E o que a gente está falando de mostrar e não mostraram foi aquela apresentação lá, que o cara estava jogando o game, mas estava tudo coberto e eles não mostraram absolutamente nada para a gente de gameplay e tal. Só algumas informações que a gente tem ali. Mas eu estou bastante curioso para poder ver, porque eu gostei muito do Resident Evil 7. Se tem uma coisa que eles fizeram nessa apresentação foi deixar a gente curioso e bravo. Isso, isso. Eu ia falar justamente isso. Sim, curioso, mas ao mesmo tempo puto. Eu estou bastante curioso para ver o que Resident Evil vai trazer, porque ele está se aprofundando muito na questão do sobrenatural. Ele não está mais naquele negócio simples, né? Tipo, poxa, no Resident Evil 7 ali tinha até espírito aparecendo e tal, não sei o quê. Eu não joguei para disso, inclusive, né? O tiozinho que não morria nunca lá. Mentira que você não jogou porque você é cagão, Alandes. É lógico. No entanto, como ele está se aprofundando mais nesse sobrenatural, está trazendo uma nova vida, vamos falar assim, mitológica para a coisa, isso atiça, né? Próximo jogo que nós temos que comentar aqui, Alandes. Esse aí eu estou empolgado demais. Quem acompanhou a live que a gente fez do State of Play, onde esse game foi revelado, viu o tanto que eu fiquei eufórico com o negócio, que é o nosso querido God of War Ragnarok, mano. Porque depois daquele God of War delicioso de 2018, que foi lançado dentro do PlayStation 4, retorno de Kratos com o filho dele e tudo mais, após aquele final ali, as revelações que ele trouxe para a gente, mostrando Thor no final, rapaz, Alandes. Cara, God of War é sempre uma franquia que a gente fica muito ansioso para ver o que vai trazer, né? Porque até agora, do que eu ouvi, não me decepcionou em nenhum momento, sabe? Joguei pouco, infelizmente, né? Joguei os títulos do Play 2 ali só, mas a satisfação de gameplay e a construção da história, esse último God of War, o que eles apresentaram da história, a forma como ela desenvolveu a relação do Kratos com o filho dele e tal, trazendo um outro lado do Kratos ali, né? Um barbudão e tal, não foi. Foi uma coisa tão diferente e aproximou tanto a gente do personagem ali e essa nova perspectiva colocou a gente mais para dentro do jogo. O que o Corey Barlock falou do Kratos aprendendo a ser pai e ensinando o filho dele a ser um deus, é a frase que define o jogo para mim, sempre definiu, entendeu? E eu quero ver o que vai acontecer nesse Ragnarok que o bicho vai pegar, mano. O próximo jogo aqui, Alandes, é o Horizon Forbidden West, rapaz, que é um jogo aí também que foi lançado exclusivamente no PlayStation 4, que é o Horizon Zero Dawn, né? Ele já impressionou logo de cara na sua revelação com os gráficos fenomenais que tem até hoje, mano. A versão do PC mesmo aqui que eu cheguei a jogar é um espetáculo à parte, em nível gráfico, assim. O jogo é extremamente divertido, tem uma história muito cativante, assim, curiosa também, porque é um mundo ali que regrediu, vamos dizer assim, onde a tecnologia não domina e o mundo, ele é dominado por máquinas ali, né? Dinossauros, robôs, crocodilos e tudo mais. Então é uma história bastante interessante, que eles vão dar continuidade aí no Forbidden West, que também tô bem interessado. Essa franquia é uma que eu não tive muito contato, né? Eu não conheço muito a respeito. Achei interessante a questão da dominação das máquinas, não ser na parada da Matrix, ser uma parada de bicho, né? A primeira vez que eu vi o Horizon e tal e vi isso daí, achei bem interessante. E o que a gente viu, né, do que foi apresentado do novo, a questão visual principalmente, ficou muito bonito. Então eu tô curioso pra conhecer um pouco mais e pra ver o que eles vão trazer, né? Principalmente na questão gráfica aí, de como é que eles vão utilizar essa nova geração aí. Porque é um jogo muito bonito, então a gente fica curioso pra saber até onde eles podem chegar. E o próximo jogo aqui, Alan, que a gente tem que comentar, mano, é o Gotham Knights, que nós ficamos aí deveras empolgados também, pra poder ver qual é, entendeu? A gente ficou surpreso ao ver ali que o Batman não está entre os protagonistas. Temos quatro protagonistas ali que são da equipe do Batman, vamos dizer assim, né? Aprendiz e tudo mais. E vão tomar as rédeas aí pra proteger Gotham. Parece que nós teremos como vilões centrais a corte das corujas. Outros devem aparecer no meio do caminho, eles comentaram a respeito disso. E eu acho que existe a possibilidade da gente ver um Batman aparecendo aí sim, viu, Alan? Apesar de falarem no trailer que ele morreu. Mas tudo pode acontecer. A gente sabe que o Bruce Wayne não morre, né? É. Eu gosto muito desse mundo que foi criado ali em Gotham e tal, os personagens. Então, eu fico curioso de como que eles vão tratar a questão de gameplay, porque provavelmente como cada personagem tem uma característica diferente, então ele não vai ser uma parada que a gente já conhece, que a gente viu ali na parada de Arkham Knight e tal. Vai ser um negócio diferente. Então, eu fico curioso de como é que vai ser, se vai ser um negócio gostoso de jogar. Os personagens em si me animam, né? E todo aquele universo me anima. Mas é um jogo que atiça a curiosidade, porque a gente quer ver a gameplay mesmo. A gente quer chegar e jogar e falar, não, ficou da hora esse sistema e tal. Pô, XP é legal. Ou, puta, não ficou legal nesse jogo. É um jogo que tem algumas promessas ilegais aí. Vamos ver o que vai vir. Exatamente, cara. O próximo jogo que a gente tem que comentar aqui é Final Fantasy XVI, que também foi anunciado aí, não tem tanto tempo assim. Mas esse é um jogo aí, cara, que o Alanis pode falar melhor, porque eu não joguei o XV, não cheguei a jogar o VII Remake, eu não tenho uma história tão próxima com Final Fantasy assim. Mas eu estou bastante curioso pelo game. É, eu acredito que eu não vou jogar esse jogo tão cedo, mas no Final Fantasy XV, eles criaram uma coisa muito interessante, que foi a proximidade que você acaba criando com os NPCs ali, né? Essa interação viva do personagem principal com o mundo ao redor foi algo que foi trabalhar de uma forma muito interessante no XV. Tanto que eu chorei todas as vezes que eu dei final. No Final Fantasy VII, eles elevaram isso pra um outro nível e conseguiram trazer um equilíbrio ali da ação do XV com o turno, que é comum no Final Fantasy, né? Esse Final Fantasy XVI, ele tenta, pelo que eu entendi, aprofundar um pouco mais a mecânica, trazendo um pouco mais da ação e talvez criando uma parada mais com combos e uns negócios mais loucos assim, sabe? Mas, ainda assim, com a mesma ambiência que eles trouxeram no Final Fantasy VII da relação que você constrói com o mundo e com os NPCs ali. É uma promessa muito interessante pra Final Fantasy, sabe? É uma profundidade muito legal. Então, é um jogo que eu estou bem curioso pra ver o que vai vir aí. O próximo jogo que a gente vai comentar aqui agora, rapaz, é aquele Kena Bridge of Spirits, que foi um jogo revelado aí pro PlayStation 5. Vai chegar muito em breve aí neste ano, mais precisamente em março. Eu estou bastante interessado, cara. É um jogo que tem uma pegada artística, assim, né? Voltado pra um aspecto mais real, fotorrealista, como a gente está acostumado a ver em alguns jogos que têm aparecido por aí. E eu acho que é uma proposta bastante interessante, entendeu? A gente acompanha a história aí de uma personagem que é uma guia espiritual, que usa suas habilidades mágicas aí pra poder ajudar as pessoas que faleceram a passar do mundo físico pro espiritual. O pouco que eles mostraram pra gente de gameplay ali, um videozinho trailer, né? Me deixou bastante curioso e interessado. E eu gosto desse estilo de jogo, assim, sabe? Com essa pegada mais artística também, e que, pelo jeito, vai pegar muito no nosso interior aqui, sabe? Em termos de história. Eu gosto dessa parada artística. A minha curiosidade em cima disso é ver como que eles vão trabalhar essas questões e tal, e como é que vai ser a história, como é que vai ser o storytelling, né? Fico curioso pra saber como é que vai, mas não tenho muito o que acrescentar. O próximo é Ratchet & Clank, galera, que apareceu aí também, o Rift Apart. Já mostraram trailers dele, já mostraram gameplay, acho que todo mundo já sabe aí, e a gente tá bastante empolgado por poder ver, porque ele traz algumas coisas ali com a nova geração, que é a questão dos loads instantâneos, que alguns jogos já tem, entendeu? E a gente vê nesse game, no Ratchet & Clank, o personagem principal mudando de mundo de uma forma tão fluida, tão instantânea, sem loads, sem nada, é um treco muito incrível, além do jogo tá lindo pra caramba, né, mano? Efeito de partícula, destruição e tudo mais ali. Claro que naquela pegada mais artística também, não é uma parada realista demais, porque a proposta do jogo também não é essa, entendeu? Mas tá muito legal, cara, tá muito bonito, eu tô muito ansioso pra poder jogar. Esse é um jogo que a gente fica curioso, porque acredito que vai ser o primeiro passo pra explorar a capacidade de loading instantâneo, ou fala assim, do Play 5, né? É um negócio que dá pra ficar bastante curioso, porque vai saber o que eles vão conseguir aprontar em cima disso. Exatamente, cara. O próximo jogo que a gente vai comentar aí, a gente até fez vídeo sobre ele, é o DNF Duel, cara, porque nessa lista de grandes jogos que vão aparecer em 2021, a gente tem que comentar alguns de luta aqui também, que é um gênero que a gente gosta pra caramba, e é nicho do nosso canal também, entendeu? Esse é um jogo que a gente tá bastante curioso, tem uma proposta muito legal, tem três empresas aí trabalhando nele que são muito fortes, entendeu, no mercado, inclusive uma delas a gente nem conhecia direito, e promete, né, Lânios, que tá nas mãos da Arc System Works também. A gente já comentou bastante, né, a respeito dele, então nem precisa estender muito. Tem a Arc System Works envolvida ali, já dá pra ficar um pouco esperançoso, né? E a franquia Dungeon Fighter, até onde eu sei, é bem quista, então vamos ver como é que eles vão juntar esses mundos aí. Cara, me pareceu promissor. Exatamente, cara. O próximo que nós temos que comentar aqui, cara, é o Guilty Gear Strive, rapaz, que vai chegar também nesse ano de 2021, mais um joguinho de luta aí, da Arc System Works, que eu acho que também dispensa comentários, a gente acabou de comentar sobre a empresa aqui, entendeu, a proposta dos jogos dela, como é que é, aquele estilo mais cadenciado ali, mais voltado pra animes também. Então, assim, é outro jogo de luta que tá bastante interessante, e eu tô ansioso pra poder testar também, Lânios. Guilty Gear eu gosto, desde o primeiro jogo, Guilty Gear, sempre gostei bastante. Então, esse vai ter algumas alterações de mecânica, né, vai trazer propostas novas, vamos ver como é que vai ser, se vai continuar sendo o que você sente que é Guilty Gear, ou se vai ser algo que vai destoar do resto, né, mas, jogo de luta, Guilty Gear é sempre bem-vindo, né. E pra poder fechar essa lista aqui, com os 10 jogos que a gente tá mais ansioso pra poder ver, neste ano de 2021, tem também aí, The King of Fighters XV, sim, mais um jogo de luta aparecendo aí, pessoal. Esse vídeo provavelmente ele vai sair antes da revelação que vai acontecer ainda essa semana, entendeu? Mas se sair depois por algum imprevisto da vida, saibam que ele é um jogo aí, que a gente tá esperando bastante o lançamento pra gente poder jogar, porque é o retorno dessa franquia aí que muita gente gosta. Eu já falei algumas vezes em vídeos passados que eu nunca tive muito contato com The King of Fighters assim, mas o Alanios teve bastante, e eu fico bastante curioso, cara, pra poder ver o que que eles vão trazer aí, porque eles prometeram novidades, né, Alanios? O KOF 14 não foi bem recebido, muita gente ficou com o pé atrás. Vou falar pra você que é um jogo que no primeiro momento eu joguei, ficou um pouco diferente a sensação do que eu tinha acostumado com o KOF, mas depois eu fui gostando, fui gostando, fui gostando, e hoje eu adoro esse jogo. E eu acho que o KOF 15 é um jogo que a gente pode sim ter uma esperança legal, porque a SNK é uma empresa que aprende. Então vamos ver o que ele vai trazer, eles estão falando que vai ser um jogo ousado, que vai ter um sistema de formação de time diferente, vamos ver aí o que que vai ser, será que você vai ter que zerar o jogo pra liberar os times dos caras e tal? Imagina que legal você voltar a fazer um negócio assim, mano, é uma mão de vontade dessas coisas, você zerar o jogo pra liberar boneca, nossa, com saudade disso, é verdade, né, mano, muito legal essa época. Mas é isso aí, cara, a gente vai ter revelação muito em breve, se eu não tiver lançado esse vídeo antes da revelação, fica aí os nossos comentários a respeito disso, se a revelação já tiver sido feita aí por algum imprevisto e não tiver lançado esse vídeo, vocês já estão sabendo as informações. E agora comentem aqui embaixo, por favor, galera, quais são os jogos que vocês mais estão na expectativa aí pra poder jogar em 2021? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, seus dois, na verdade, o poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais... Fumas! Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma